Eu não sei quanto tempo eu tô esperando pra gravar esse vídeo, mas bora lá. Ao conversar com a Star Nights está iniciando mais um minuto no conversio, eu assumo esse vídeo para falar que sim, a Disney está trabalhando em Piratas do Caribe 6. Segundo o diretor de Abochheimer, responsável por todos os filmes que a gente viu até agora da saga Piratas do Caribe, ele acabou deixando escapar durante uma entrevista para o filme Top Gun, no caso de publicidade do filme Top Gun, que a Disney está trabalhando em dois roteiros para Piratas do Caribe 6, tendo um deles, a Margot Robbie, como a protagonista, e um outro roteiro que não, não tem a Margot Robbie. E quando foi ressaltado a participação do John Depp em um desses filmes, ele acabou falando que ainda não está claro. Talvez porque até o próprio John Depp acabou falando que independente do valor que for oferecido para ele para fazer um Piratas do Caribe 6, dessa vez ele não iria aceitar, já que durante esse processo judicial que ele está com a sua esposa, a Disney acabou virando as costas para ele e deixando ele de fora de vários de seus projetos. A trama de qualquer um dos filmes nós não sabemos qual vai ser, mas fico feliz só de vir notificar que sim, está sendo feito, finalmente está sendo trabalhado, os roteiros para essa saga que não, não está nem perto do final. Os links de algumas das notícias vão estar aqui na descrição, agradeço pela sua participação e agora podem voltar às suas obrigações.